Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX, hoje sexta-feira, 2 de julho de 2021 trago para você mais um vídeo aqui a respeito do mercado pago, para quem não sabe, no último final de semana o mercado pago aprovou em massa vários clientes na função crédito do seu cartão bom pessoal, na aprovação dessa função, fui também aprovado, já utilizei o limite e o aplicativo informa que quanto mais você utilizar o seu limite e pagar antecipadamente, isso quer dizer, antes do fechamento da fatura, a probabilidade de aumento de limite é bem maior bem grande mesmo, e aí como eu não fiquei contente com essas informações do aplicativo, decidi entrar em contato com o WhatsApp do mercado pago e a atendente aqui me passou algumas dicas e vamos ver se realmente isso procede, se utilizar e pagar antes do vencimento, a probabilidade de aumento de limite é maior outra coisa também pessoal, que eu perguntei para ela, era a respeito da análise, como é que ela é feita se é mensalmente, semanalmente, ou se é de 3 em 3 meses e aí ela me explicou tudo direitinho, e vou te mostrar aqui agora como foi essa conversa, tá bom? então já deixa o dedo no like, se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal vem comigo para essa conversa bom pessoal, já que no WhatsApp, né, botei aqui o lá, boa tarde, ela botou olá, meu nome é Silmara, faço parte da equipe do mercado pago, estou aqui para te auxiliar com quem falo, por gentileza botei o lá Silmara, aqui é o Silveira aí comecei o seguinte pessoal, aqui na conversa, né então, fui aprovado há uma semana atrás e já usei todo o meu limite de crédito kkk, né, botei aqui uma risada, né o vencimento é dia 1º de agosto gostaria de saber se já posso efetuar parte do pagamento hoje aí ela respondeu, por favor, aguarde o momento enquanto verifica as informações aí ela perguntou, refere-se ao cartão de crédito ou ao mercado crédito? aí eu informei, há o cartão de crédito a fatura do cartão é muito fácil, né, ela já, aqui me deu outras explicações, né antes de me informar, né, se eu podia pagar ou não para pagar a fatura do cartão é muito fácil você só precisa seguir estas etapas acessar o aplicativo Mercado Pago vá para a seção de cartões escolha a opção cartão de débito e crédito em seguida encontrará o resumo da sua conta e na parte inferior o botão pagar e aí que ela falou é... você poderá pagar seu cartão de três maneiras, né aí eu perguntei quais o pagamento total, né, que é pelo valor total da fatura, no caso fechada o pagamento parcial tem que ser pago pelo menos a correspondência ao valor mínimo, né conforme a data aí porque se você passar aí, pessoal, da data do vencimento, né você já vai pagar juros, né, como ela está informando aqui, ó então pagar pelo menos o valor mínimo, né, na data do fechamento da fatura a outra aqui é parcelar seu extrato você divide o pagamento total em parcelas com juros, né ou seja, se você fizer isso, você vai estar pagando um juro, né não é tão legal, né, dessa forma lembre-se que você poderá pagar a sua fatura com boleto e saldo em conta, né, pessoal então isso é interessante com saldo em conta é porque na mesma hora o limite é liberado, né já com boleto demora aí entre um a dois dias úteis, né para poder estar disponível o limite aí no seu cartão, né aí ela colocou aqui importante se não fizer ao menos o pagamento mínimo parcial da sua fatura começaremos a cobrar juros sobre o valor não pago e o cartão será bloqueado até o pagamento da fatura aí, pessoal, tenha cuidado também, né, com seu cartão, né procure pagar pelo menos o valor mínimo aí dentro da data, né, de vencimento para evitar bloqueio, né que, pessoal, é o seguinte depois que eles bloqueiam, né, se demorar muito eles podem até estar cancelando o seu cartão, né então tenha muito cuidado, uso com sabedoria realmente use se você tiver condições de pagar, ok aqui abaixo ela falou caso queira, poderá pagar antecipado também, né agora que ela respondeu a pergunta, né, pessoal lá de cima que eu fiz ela respondeu se eu quiser eu posso estar antecipando aí o pagamento da fatura, né aí eu coloquei aqui entendi a respeito do aumento de limite você pode me explicar detalhes de como funciona aí ela falou por favor, aguarde um momento enquanto verifico as informações ok aí ela botou aqui o limite aumenta conforme a utilização quando mais utilizar mais oportunidades de aumentar são realizadas análises internas mensalmente quanto a isso quando ocorre um aumento de crédito você será notificado por e-mail, né então, pessoal eu botei aqui, né que legal aí é verdade que o pagamento antes do fechamento e do vencimento as chances de aumento de limite é maior? sim ela botou, né pois notamos que você mantém um bom histórico de crédito conosco, né pessoal então aqui eu achei legal isso, né porque quanto mais você mostrar pra eles seu interesse no cartão mas eles irão analisar, né o seu histórico e possivelmente está aumentando o seu limite aí, né aí eu botei novamente que legal aí ela respondeu esta nova experiência de cartão de crédito permitirá que você financie suas compras e pague em lojas fora e dentro do mercado livre e mercado pago e aqui abaixo eu perguntei, pessoal pra ela nesse caso as análises são feitas de forma mensal? ela falou que sim lá no início, né mas eu perguntei só pra tirar dúvida, né porque eu achei interessante aí ela disse além disso você poderá escolher a quantidade de parcelas do financiamento e algumas delas não tem cobrança de juros quando chegar a sua fatura você pode fazer o pagamento integral da dívida parcialmente ou pagar o pagamento mínimo de acordo com o consumo que você faz no mês até a data limite que são 10 dias depois será o seu vencimento prazo para pagar a sua fatura na hora de solicitar o cartão você poderá escolher o prazo de validade entre os dias 1, 7, 17 ou 23 pra quem não sabe o cartão de crédito do mercado pago te dá 4 datas de pagamento vou estar deixando aqui nos cards pra você um vídeo que eu fiz quando eu recebi meu cartão o passo a passo de como escolher a data vou deixar aqui no card e também na tela final desse vídeo e aí que ela respondeu sim, isso mesmo mensalmente aí o que eu achei interessante galera foi o seguinte que a análise do cartão mercado pago pra possível aprovação de aumento de limite ela é interessante porque ela é feita mensalmente ou seja a possibilidade de você ter um aumento de limite assim alto em poucos meses é muito grande porque como eu falei a análise ela é feita mensalmente diferente de outros bancos que geralmente leva em torno de 90 dias no caso aí 3 meses pra estar fazendo uma possível análise e muitas das vezes demora até mais que isso já que ela me assegurou que essa análise é feita mensalmente então pessoal resumindo aqui o vídeo se você tem seu cartão de crédito mercado pago você tem condições de estar pagando as faturas mensalmente pois façam compre mesmo aquilo que for útil no supermercado na padaria e procure pagar antes do fechamento porque fazendo isso você pode ganhar um aumento de limite bem significante bom pessoal o vídeo de hoje foi esse vou ficando por aqui espero ter te ajudado espero ter te esclarecido a respeito dessas dúvidas e se gostou não deixe de se inscrever no canal ativar as notificações e deixar um like forte nesse vídeo pra fortalecer valeu tamo juntos e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau